Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente Mirim, Laura Teixeira Sumensari, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores Mirins, os alunos do sétimo ano da Escola Básica Municipal, professor Joaquim Fronza, a representante do projeto Sorrir Paradao, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Hoje, no meu discurso, pretendo provocar algumas reflexões relacionadas a sonhos. O que você tem sonhado? Quando eu era pequena, tinha o sonho de andar em uma ambulância acompanhando alguém acidentado. Sério, eu conseguia me imaginar nessa situação e criava imagens em minha mente. Quando somos pequenos, temos muitos sonhos que hoje parecem esquisitos ou engraçados, mas sonhar faz nos sentir mais vivos. Acredito que o que pode ser sonhado pode ser realizado, mas é preciso dedicação e esforço. Por que muitas vezes não nos empenhamos mais para realizarmos nossos sonhos? Por que temos medo? Ou pelo simples fato de não querer sair da zona de conforto? O sonho pode ser difícil, mas mesmo difícil, devemos nos motivar a conquistá-lo. Às vezes, parecem grandes demais ou inimagináveis, mas acreditem nos seus sonhos, pois eles são maiores que os desafios e inseguranças que virão no caminho. Alguns levam tempo para se realizar. Não desista, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, invista no seu sonho. Alguém saberia me dizer como poderíamos comer um elefante? Inteiro não é possível, mas, em partes, ficaria bem mais fácil. Faço essa comparação para reforçar a ideia de realização de um sonho, que pode parecer impossível, mas se estabelecermos metas e irmos aos poucos, com certeza teremos mais êxito. Sonhar é um desejo do coração. E se eu pudesse, lhes daria um conselho. Não só as palavras, mas palavras do livro de Salmos. Tenha seu prazer no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.